Nós estamos defendendo, portanto, algo que é muito maior do que uma eleição. Nós estamos defendendo o maior ciclo democrático da história brasileira, que foram essas sete eleições presidenciais seguidas. E houve um resultado, minha gente. Quem não gostou dele, tem direito de não gostar, mas tem que esperar 2018 quando vai ter eleição presidencial de novo. E olha pra cima, a sua tentatura. E por que essa agonia toda? Vocês sabem por que é essa agonia? Falta de voto. Essa é a agonia. Porque eu quero ver quem é que vai apresentar um programa de retrocesso social, de defesa dos interesses dos mais ricos e vai ganhar a eleição. Agora, nessa eleição indireta que eles inventaram, eles acham que podem viabilizar isso. E essa é a terceira razão pela qual nós estamos aqui. Falei muito de coragem, mas coragem mesmo quem tem são os pobres desse país, que lutam com a falta de ônibus, com a falta de escola, de saúde, de oportunidade de trabalho, de terra, de tudo que historicamente foi negado aos mais pobres. E quando se abre uma janelinha, uma portinha pequenininha, que a gente achava pequenininha demais, que é essa crítica que nós fazíamos, a esse ciclo, que era tímido demais nas reformas, que era tímido demais na implementação de políticas sociais, essa frestinha de luz, em meio à escuridão da injustiça histórica do Brasil, é barrada pelo egoísmo da elite de sempre. simbolizado num papo. Um papo. Meus amigos, este papo amarelo, ele nos serve de símbolo, para entender uma questão bem simples e bem clara, que serve aqui para o Maranhão, os companheiros referiram, Sacar, Cunho, Baldi, é que quando um grupo de pessoas está de um lado, a gente tem que desconfiar que aquele lado não é o melhor. Quando a classe dominante brasileira, 1% da população, 1% que concentra a riqueza nesse país, se junta todinha para derrubar um governo, os pobres desse país não podem ter dúvida que o seu lado é o lado contrário, porque não vão realizar os seus interesses desse lado. E é isso que está em jogo. É isso que está em jogo. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque daqui a pouco tem o Tribunal da História para julgar nós todos hoje. E daqui a pouco a gente vai se reunir de novo para avaliar as consequências disso. E por isso que eu acredito muito, companheiros e companheiras, deputados estaduais que nos honram com suas presenças, companheiro Márcio Gé, que nós temos que continuar esse movimento. Me disseram, nesse manual do coronelismo político, Flávio Maranhão, tu tem que defender o Maranhão? Mas o que eu estou fazendo, minha gente? O que eu estou fazendo é isso, de manhã, de tarde e de noite, primeiro governando. Primeiro governando, que muita gente não sabe nem o que é isso. Muita gente que gostava é de champanhe, caviar e lagô. Agora, nós estamos governando. Governando com seriedade. E não é para me enaltecer, é para prestar conta para vocês. Não tem um único dia que eu trabalho menos de 12, 14 horas por dia. E faço com gosto. E quem trabalha comigo do governo sabe disso. Quem acompanha a minha rede social sabe disso. E eu nunca pensei que quem detém todos os meios de comunicação vão se reclamar no pobre do Twitter e do Facebook. Isso mostra a mentalidade dessa gente. A reclamação que tem contra mim é que eu tuíto demais. É melhor tuitar demais do que roubar demais, que é uma escolha. É uma escolha. Eu estou que oculto o meu tempo de manhã, de tarde e de noite defendendo o Cé e defendendo o Maranhão. Por isso que eu estou aqui. É como governador do Maranhão, sim. Porque eu tenho responsabilidade com 7 milhões de brasileiros que habitam o nosso Estado. E eu sei, eu testemunho e acompanho que muita coisa que aconteceu não aconteceu aí no nosso Estado. Muita coisa que nós estamos fazendo. que o nosso governo está fazendo sem a ajuda do governo federal. Por isso que eu estou defendendo o Maranhão. Em segundo lugar, porque o Maranhão, minha gente, não está descolado no disco voador, descolado do Brasil. Se o Brasil sofre, se a democracia sofre, se a gente tem instabilidade institucional, crise econômica, concentração de riqueza, negação de direitos, isso vale para os maranhenses também. Por isso que eu estou aqui, sim, como governador do Estado, dizendo isso a todos vocês e dizendo aos brasileiros. Eu quero finalmente dizer a vocês que eu estou aqui por mim também. Por isso que eu estou de aula. Porque se eu fosse recuar um milímetro naquilo que eu acredito, não seria mais eu. Quem me conhece sabe que quando eu adoto uma posição, eu vou com ela até o fim. Não é porque eu quero ser o bom ou entrar para a história. Não é por isso, não. É porque eu quero dormir em paz com a minha consciência, da coerência que eu tenho que acredito e ser derrubido à justiça. E por isso eu estou aqui. E vamos continuar aqui. É isso que eu quero finalmente dizer a vocês. E agora, minha gente, enrolar a bandeira, aceitar a derrota? Não. Primeiro que o jogo não acabou ainda. O jogo não acabou. Nós temos ainda na esfera institucional o jogo no Senado. Vamos lá. Vamos travar o jogo. Diziam que na Câmara não podia ter debate porque o processo de verdade era no Senado. Vamos travar para os senadores. Afinal, qual foi o crime que a presidenta Dilma cometeu? Inventaram um negócio, minha gente. Chamado pedalada fiscal. Olha que eu estudo direito há quase 30 anos e outros tantos aqui. Eu nunca vi um arranjo tão mal feito, um arranjo tão feio quanto esse que inventaram o crime de responsabilidade com uma tal de pedalada fiscal. Que ninguém sabe, inclusive, explicar, nem eles mesmos, sabe? Se fosse perguntar lá, ninguém sabia explicar, por isso talvez que ficaram dedicando os votos lá, sabe Deus pra quê? Porque de pedalada eles não sabiam nada, talvez de bicicleta. Mas inventaram uma tal de pedalada fiscal que não tem pedra em cabeça juridicamente. Não encontra 10 professores, 10 professores de direito constitucional desse país pra dizer que essa invenção é crime de responsabilidade. E agora quero fazer um piso na marra, num grito. Isso é uma violência que nós não podemos aceitar calados. No mínimo, perante o Tribunal da História. que não valha. Não valha. Aqueles que se acham vencedores hoje vão pagar perante o Tribunal da História como traidores, oportunistas e golpistas. Que é isso que eles estão fazendo no Brasil? E agora, portanto, minha gente, não é um ponto final. Nós não estamos aqui pra chorar as dores de uma derrota contingencial. De jeito nenhum. Embora tenhamos sofrido a derrota, nós estamos aqui pra preparar novas vitórias. Nesse processo, inclusive, nessa hora grave pra nação, vamos nos inspirar na coragem dos mais pobres desse país e continuar defendendo aquilo que nós acreditamos. Depois, vamos ver o resultado. Acima de tudo, minha gente, ninguém pode tirar de nós as nossas lutas, a nossa fé, a nossa crença no Brasil melhor, no Brasil mais justo, no meu caso, no Brasil socialista. Ninguém pode tirar isso de nós. E por isso que esse momento é importante. Eu finalizo dizendo a vocês com a profundidade da minha alma que poucas vezes eu vi uma injustiça tão brutal como a injustiça que está sendo cometida quando a presidenta de hoje. Que cometer um monte de erro comete um monte de erro e sabe por quê? Porque ela é humana. Só por isso. Mas como é que alguém vai se entrar pra história como um criminoso sem ser? Isso é muito grave, minha gente. É preciso botar a mão da consciência como é que uma mulher honrada que não tem conta na Suíça que não apareceu nada que ela desviou que ela roubou que ela recebeu propina que ela botou dinheiro no bolso que ela fraudou não apareceu nada. Como é que nós vamos permitir que essa injustiça se consuma? Isso não é sério. Por isso que nós temos que continuar na luta com firmeza acreditando na vitória hoje acima de tudo acreditando na vitória amanhã. Eu acredito no Brasil. Eu acredito na Constituição. Eu acredito na democracia. Eu acredito na força do povo. Na força das mulheres. E por isso hoje e sempre nós vamos vencer. Não vai ter golpe. Viva o Brasil! Viva a democracia! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe!